Olá, eu sou Marcelo Tapia, diretor da Rede de Museus Casas Literários de São Paulo. Estamos aqui na Casa Mário de Andrade, que pertence a essa rede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Durante essa fase de isolamento social decorrente da pandemia, como as demais instituições do Governo do Estado, nós procuramos nos adaptar rapidamente para enfrentar os novos desafios que essa situação nos impôs. Assim, nós buscamos modos de prosseguir intensamente com as nossas atividades culturais e educativas. E que foram realizadas por meio de plataformas digitais, a fim de que pudéssemos prosseguir o nosso programa, cujo conceito orientador este ano foi Compondo Memórias. E esse conceito adquiriu um significado bem mais amplo nesta nova realidade que nós estamos vivendo. Realizamos 250 atividades culturais, atingindo um público efetivo de 10 mil participantes e 267 mil pessoas por meio de nossos canais digitais. Os nossos programas continuados, que são programas de caráter formativo, também foram realizados nesse período. O programa formativo para tradutores literários da Casa Guilherme de Almeida e também o programa de cinematógrafos do mesmo museu, além do curso de livros de preparação do escritor da Casa das Rosas e o programa Patrimônio, Memória e Gestão Cultural da Casa Mário de Andrade. Um evento a ser destacado nesse período foi o nosso quinto encontro de museus-casas literários, que reuniu representantes de instituições de todo o país e que focalizou exatamente os desafios enfrentados nesta fase pela qual nós estamos passando. Foi um diálogo fértil que trouxe aí uma troca de experiências útil a todos nós. para falar algo sobre a nossa programação educativa, eu convido a coordenadora do Núcleo Educativo da Rede de Museus Casas Literários, Alexandra Rocha. Boa tarde, eu sou Alexandra Rocha, coordenadora do Núcleo de Ação Educativa da Casa das Rosas, da Casa Guilherme de Almeida e da Casa Mário de Andrade, que são Museus Casas Literários da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa de São Paulo, administrados em parceria pela POIESES, Organização Social de Cultura. Como o Marcelo disse, também temos, desde o começo da quarentena, trabalhado por meio das mídias sociais dos museus, Facebook, YouTube e Instagram, para trazer os eixos temáticos, temas relacionados aos acervos de cada museu e proposições educativas para as famílias e público em geral. Por exemplo, acervos de cada museu têm sido tratados nesses vídeos gravados e também em transmissões ao vivo e além de oficinas educativas. Temos o grande desafio hoje de encontrar com os públicos em vulnerabilidade social e também os públicos escolares que antes vinham presencialmente ao museu. Um recurso que temos utilizado é entrevistar representantes dessas parcerias para vir falar sobre o seu trabalho e a sua obra aqui. Nossos programas, nossas ações estão, como eu já disse, no Facebook, Instagram e YouTube de cada um desses museus, além também de nosso Hot Site, que congrega todas essas informações dos museus e também das fábricas de cultura administrados pela Coieses, Mais Cultura, onde vocês encontram todas essas informações que já aconteceram e que ainda estão para acontecer. Muito obrigada! Museu da Língua Portuguesa, São Paulo. Como você está se sentindo nesse momento que estamos vivendo? A Flor da Pele Tudo é intenso e ao mesmo tempo fico apática, sem esperança ou ânimo. Sinto saudade da vida passada, mesmo não tendo sido plenamente feliz nela. Talvez essa fase seja um momento para valorizar o que eu não via? Essa é uma reflexão enviada por Ellen Queiroga para o projeto A Palavra no Agora, do Museu da Língua Portuguesa. Pensando em como ajudar as pessoas nesse momento excepcional que estamos vivendo, com a matéria que o museu trabalha, que é a palavra, a equipe do museu criou uma série de ferramentas para ajudar a ritualizar e expressar a dor para o alento. São exercícios de escrita que nos ajudam a nomear os sentimentos que estamos vivendo. A escrita, a palavra, elas dão concretude a esses sentimentos e nos ajudam a refletir sobre esse momento. Além desses escritos que as pessoas nos enviam e nós compartilhamos no site para ajudar outras pessoas, o site conta também com indicações de leitura de filmes, de séries, que o público nos envia também como indicação daquilo que os ajudou a passar esse momento. Temos também uma rede de apoio psicológico e campanhas de arrecadação. O projeto foi elaborado em parceria com a professora Maria Helena Franco, do Laboratório de Estudos do Luto da PUC, o professor Fábio de Paula, da Faculdade Casper Líbero, a professora Mariana Valente, da Internet Lab, além da professora Ilana Luna e Fabiola Junqueira. Nós já recebemos mais de 300 inscritos, além de indicações de leitura e filmes, de pessoas que vão desde crianças de 8 anos de idade até 80 e tantos anos já, também de todos os lugares, não só do Brasil, como também do exterior. Nós temos a intenção de continuar com esse projeto para além do momento da pandemia. Dado que a palavra é essa matéria que trabalhamos e que nos ajuda tanto a refletir sobre aquilo que estamos vivenciando, a nossa intenção é continuar, só que discutindo outros temas no momento em que a pandemia acabar. Ainda estamos vivendo muitas coisas, depois vamos passar por outras fases, umas fases mais de alegria, de esperança, mas também temos outras discussões prementes que precisamos fazer. Então, a nossa intenção é que esse projeto, a palavra no agora, continue mudando a temática, de acordo com o que estivermos vivendo no momento. Olá, eu sou o Paulo. Eu sou a Natália. E estamos aqui no Museu Florestal Otávio Vecchi. O museu está localizado no Parque Estadual Alberto Lofgrim, o Horto Florestal, que fica aqui na zona norte da cidade de São Paulo. No ano passado, a gente fez um planejamento que previa uma série de atividades, a maioria delas presencialmente aqui no espaço do museu ou no entorno, pelo parque. A gente tinha ali planejado desde palestras mais científicas, atividades mais lúdicas como rodas de conversas, atividades com idosos, com crianças, exposição de concurso de fotos. A gente comemoraria em maio a Semana de Museus, em junho a Semana do Meio Ambiente, em setembro a Semana da Árvore e a Primavera de Museus, mas fomos pegos de surpresa pela pandemia. E para lidar com essa situação de pandemia, de distanciamento social, a gente teve que repensar toda a nossa programação e transformar as atividades que seriam feitas, a sua grande maioria, de forma presencial, aqui no museu ou no parque, em programação virtual. Então, uma das atividades que seria uma roda de conversas sobre o museu, a sua história, para a Semana de Museus, a gente fez forma de videoconferência. E teve a participação de professores da Unifesp, de um pesquisador que há muito tempo também acompanha nossas atividades, que é o Felipe Zanusso, além da equipe do museu e de todo mundo que veio participar no ambiente virtual. Estavam programadas também muitas oficinas de arte. Geralmente, é uma dinâmica que a gente faz com algum pesquisador científico, falando sobre aspectos da flora, fauna, ecologia, e depois tem oficinas presenciais com professores voluntários do movimento Infanto Juvenil Crescendo com Arte. Essas oficinas acabaram virando tutoriais da internet, né? Então, eram atividades que seriam feitas aqui, no parque e dentro do museu, e principalmente com grupos de escolas do entorno, como a Escola de Guilherme de Almeida, com a CESA, que é uma associação de cultura também aqui da Zona Norte. Outra atividade que a gente vinha realizando aqui desde 2018 eram as caminhadas históricas, onde a gente caminhava por todo o parque contava um pouco da história desse parque, a relação dele com o movimento ambientalista, por que ele tem uma posição tão marcante, né? Mas, neste ano, a gente teve que adaptar. O parque estava fechado para o público, mas a gente estava aqui trabalhando, né, para resolver questões administrativas, a gente, como não é grupo de risco, Então, a gente fez o quê? A gente transmitiu a caminhada histórica pelas redes sociais. A caminhada, ela foi em formato de live e teve muita interação do público. As pessoas faziam perguntas pela internet e a gente ia respondendo ao vivo. Além das pessoas que, pela internet, faziam as suas contribuições, né? Pessoas que conhecem o parque e conhecem a história ambiental. Para esse período, a gente também tinha programado duas exposições. Seria no piso inferior do museu, onde tem um espaço de exposições temporárias. Essas exposições acabaram virando exposições virtuais. Uma sobre a história de ilustradoras botânicas que trabalharam no serviço florestal na década de 40 e 50. E outra seria a nossa tradicional mostra do concurso internacional Arte pela Paz, que vem desenhos de crianças e adolescentes de vários lugares do Brasil e do mundo. Como na pandemia, muitos países estavam também com as aulas suspensas e com o serviço de correio, né? De postagem aérea também interrompido, a gente também teve que adaptar. Então, o concurso de desenhos ficou para 2021 e a gente fez um concurso fotográfico. Esse concurso também virou uma exposição virtual. E as duas estão disponíveis no site do Instituto Florestal. Uma das atividades que não estava prevista no planejamento que a gente fez no ano passado, mas que a gente bolou esse ano exclusivamente para a questão da pandemia, para o momento da quarentena, foram as contações de história. A gente promoveu, toda quarta-feira, uma contação de história nas redes sociais do Museu Florestal sobre temas ambientais, histórias infantis. A gente começou contando, mas a gente chamou gente de todos os lugares para contribuir com as suas histórias, quem quisesse participar. Então, no final, a gente teve mais de 20 vídeos com pessoas de todos os lugares do país, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. E nas narrativas, foram explorados, além dos temas ambientais, muitos temas folclóricos que são relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, o curupira, que é o protetor das nossas matas. Durante esse período, a gente também acabou lançando uma campanha virtual, Pergunte ao Cientista para acolher as dúvidas, principalmente sobre botânica, dos visitantes e também das pessoas que já seguem o Museu e o Instituto Florestal pelas redes sociais. Embora todas essas atividades não tenham substituído a experiência de estar junto no mesmo ambiente presencialmente, a gente teve que se inovar para conseguir continuar com essa conexão com o público e também acabamos percebendo que algumas ferramentas nos permitiram transpor barreiras geográficas, inclusive. Então, a gente espera vocês aqui que nos visitem presencialmente assim que tudo isso passar. Um ótimo encontro, Paulista de Museus, para todos nós. Até logo. Até logo. Olá, eu sou a Yélia Cardoso, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, que fica na cidade de São Paulo. e eu vou contar um pouquinho para vocês as iniciativas do museu durante a pandemia de coronavírus. Bom, o museu pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que durante esse período, logo no início, em março, quando começou a pandemia, lançou a campanha Cultura em Casa. Nesse momento, toda a equipe do museu se viu num dilema muito grande, né? E agora, como é que a gente faz com as nossas ações, os nossos projetos, como é que a gente atende o nosso público? E aí, a gente começou todas as reuniões em home office, pensar quais projetos que a gente poderia acessibilizar em molde digital, que ações novas também a gente poderia criar. E surgiram coisas muito bacanas. E eu acho que o mais legal que eu queria trazer aqui é que, além da gente fidelizar o nosso público do museu, nosso público cativo, a gente conseguiu também ganhar um público novo nesse momento. Eu acho que a gente conseguiu se reinventar de maneira muito bonita. A gente tem mais de 15 exposições virtuais no Google Arte e Cultura. Atividades, a gente criou um site novo nesse momento também, que é o site Educar com jogos educativos, com atividades educativas no modelo Faça Você Mesmo, Faça em Casa, que foi muito bacana. A gente também fez uma visita virtual no Google Street View para o nosso público poder matar a saudade visitando o museu um pouquinho. A gente tem o banco de dados online do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, acessível também para todo o nosso público. O museu está presente no Facebook, no Instagram, no Medium, no YouTube. A gente está presente em todas as mídias, as redes sociais, conversando, dialogando com o nosso público. A gente fez uma coisa muito legal, que foi um ciclo de webinário, lá no início também da pandemia, um ciclo de webinário para profissionais de museus, com temas muito interessantes, que foi a gestão de comunicação social, ações educativas durante a pandemia e gestão de risco em meio à pandemia. Esse ciclo de webinário foi realizado com o apoio do CISEM e do ICOM, e a gente contou com profissionais de museus não só de São Paulo, do Brasil, como também de profissionais de museus de outros países do mundo. Em relação ao núcleo educativo, a gente teve a possibilidade de transformar um dos nossos projetos, que é o Revivendo Memórias, que é um projeto voltado para idosos com Alzheimer. É um projeto que atende em visitas educativas idosos com Alzheimer. É um projeto que a gente tem parceria com a equipe do Núcleo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas e com o pesquisador, que é o Carlos Quequete. E aí, nesse momento, a gente falou por que não transformar essas visitas em atendimento online? Mas como assim? A gente vai trabalhar com idoso e a questão da inclusão digital? A gente só vai trabalhar com idoso com Alzheimer? E aí, nesse momento, a gente percebeu um potencial de pegar esse projeto, trabalhar a inclusão social, a inclusão cultural, a inclusão digital e, mais do que isso, o protagonismo do idoso estabelecendo as relações afetivas em um lugar de escuta muito grande. Como é que a gente desenhou esse projeto? A gente desenhou o projeto contando com encontros de terça e quinta-feira para idosos, pessoas idosas que, nesse momento, estavam isoladas dos seus familiares, dos seus amigos, pessoas que eram um grupo de risco e que sofreram muito com o isolamento. Então, a gente deixou dois dias de semana para encontros com esses idosos avulsos, sozinhos, e dois dias de semana para trabalhar com idosos de instituições, instituições ou de pessoas com deficiência, ou de pessoas idosas, ou de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Qual que é a ideia do projeto? É um projeto que acontece pelo hangout, a gente faz uma triagem, a gente mapeia quem é essa pessoa, o que esse idoso gostava de fazer, quais são os hobbies dele, se ele tem ou não tem Alzheimer, porque a gente ampliou também isso para idosos sem Alzheimer. E depois de uma entrevista de um bate-papo, a gente customiza, a gente monta um roteiro personalizado para essa pessoa, e aí a gente também entra, a gente telefona, a gente ensina ele a usar o celular ou o computador, a baixar essa plataforma digital, e os educadores, a equipe que está envolvida nesse trabalho, ela tem acesso, obviamente, a todos esses dados, ela monta com antecedência, esse roteiro, e aí a gente entra em ação para trabalhar com essa pessoa idosa durante 40 ou uma hora. E o mais bacana é que sempre no final dessa conversa a gente pergunta se ele gostaria que de novo a gente voltasse para conversar com ele, e foi unânime desde de março quando a gente começou o projeto, todas as pessoas que a gente conversou pediram para reagendar. o que aconteceu com esse projeto? A gente brinca entre a gente que é como se a gente entrasse na casa dessa pessoa para tomar um cafezinho e comer um pedaço de bolo. A gente criou relações afetivas muito fortes, muito poderosas, a gente minimizou o impacto da solidão tanto dessa pessoa idosa quanto nosso também como equipe, como museu. como eu disse a gente deu acesso a gente trabalhou com pessoas que conheciam o museu mas a gente além disso a gente trabalhou e continua trabalhando com idosos de outros lugares que talvez não tivessem a possibilidade de conhecer o museu. O museu reabriu semana passada o museu reabriu agora no dia 15 de outubro e a boa notícia é que esse projeto ele continua no nosso plano de trabalho presencialmente e também online durante o tempo que for preciso até o final do ano a gente já tem um agendamento que está bombando e aí eu deixo o convite para quem estiver interessado em conhecer um pouquinho das nossas ações do Museu do Futebol acessar o nosso site museudofutebol.org.br Olá! Eu sou Marcela Rizek coordenadora técnica do Museu do Café e vim aqui compartilhar um pouco de como foi esse período de pandemia em que o museu ficou fechado e tivemos que fazer isolamento social foi um momento de muitos desafios para toda a equipe mas também o surgimento de potencialidades novos caminhos passar do primeiro impacto o que nós tivemos que fazer definir as estratégias de ação para se adaptar a essa realidade que se apresentava e construímos coletivamente caminhos que nos possibilitassem continuar os trabalhos de salvaguarda realizar as atividades propostas de forma adaptada e manter as conexões dos públicos com o museu e suas coleções o que para nós era realmente um caminho imprescindível a integração a integração da equipe fruto de diversas ações de formação e o sistema em rede que já vinha sendo adotado há muito tempo foi imprescindível para que as parcerias internas fossem mantidas e que a gente conseguisse realizar as atividades e mantivesse o vínculo entre os funcionários as equipes e os setores surgiram novas propostas que já foram concebidas inclusive para esse mundo virtual e atendendo também essas dinâmicas das diversas plataformas que a gente tinha disponibilizadas qual foi a ideia? realmente elevar informações sobre o acervo e a temática do museu sobre os trabalhos desempenhados fazer formações remotas também criar atividades participativas que a gente tivesse contato com esse público disponibilização de material que o público também pudesse usar em casa e daí surgir um mundo de possibilidades aliado também ao surgimento de novos perfis de públicos cada vez mais participativos então para a gente foi uma experiência de fato de consolidação de relações com o público interno e com o público externo novas propostas de parceria externa foram surgindo ao longo do exercício de adaptação criando entrelaços que conectaram o acervo do museu do café com o acervo de outras instituições e aí isso fez com que a gente fosse se aproximando quando o museu fosse se aproximando a nichos diferentes que até então a gente não tinha explorado em relação às antigas parcerias ficou comprovado que aquele trabalho todo de escuta que a gente vinha fazendo das necessidades do outro foi essencial na revisão e adaptação dos processos pedagógicos do museu mas mesmo com todo esse trabalho desenvolvido para a nova formatação de atendimento cada vez mais a gente sentia a importância do retorno presencial a necessidade da relação direta com o público isso também foi apresentado nas próprias expectativas que o público trazia para as redes sociais para o site do museu e por outros meios por isso um trabalho conjunto foi sendo construído um plano de retomada com a definição de diversos protocolos procedimentos que a gente pudesse manter a segurança e saúde tanto dos funcionários quanto dos visitantes e aí foi colocado em prova de fato esse documento essa idealização quando nos deram aval e nós fomos o primeiro museu do estado a abrir suas portas ao público é claro a gente estava um pouco apreensivo queríamos saber como ia ser o resultado disso e aí tivemos a comprovação que todo aquele trabalho desenvolvido para aquele momento realmente estava bem estruturado e seguia o rumo correto apesar que a gente sabe que hoje com as incertezas que a gente tem e um futuro ainda que a gente não sabe muito bem como vai funcionar a gente vai ter que se adaptar mas isso com o planejamento com as parcerias e realmente com a conexão que a gente tem entre equipe se torna cada vez mais facilitador um processo mais fácil de se alcançar bom esperamos que todos fiquem bem e aguardamos sua visita ao Museu do Café um grande abraço a todos durante a pandemia da Covid-19 as portas as janelas do Museu Casa de Portinari foram fechadas as luzes foram apagadas e o barulho das crianças brincando na pracinha em frente ao museu foi silenciado nós sentimos muito a falta dos nossos companheiros de trabalho e dos nossos visitantes que percorriam esses ambientes iam até a cozinha faziam uso do moinho de café percorriam os jardins da casa e se emocionavam na Capela da Nona as equipes técnicas se revezaram para cuidar da coleção as pessoas fazem o Museu pulsar e para mantermos toda essa conexão durante a pandemia em ambiente virtual nós levamos para a casa das pessoas um pouquinho da nossa coleção e do trabalho realizado aqui no Museu Casa de Portinari o banheiro da casa de Portinari é um dos cômodos que mais provoca curiosidade dos visitantes do museu primeiro pelo tamanho dele depois pelos itens que nós verificamos aqui por exemplo esta banheira que na época algumas casas tinham mas que hoje não é tão mais comum assim também este chuveiro da marca FAMB um dos primeiros da empresa no Brasil e que possuía seis regulagens diferentes de temperatura poderiam ser usados em qualquer localidade do nosso país desde as mais quentes até as mais frias e esse reservatório de água para descarga certamente mais econômico do que muitas válvulas de descarga de hoje em dia e também nós temos esse bidê que na época era bom eu acho que o bidê é melhor você dar um google e pesquisar a finalidade dele descobrir sozinho até uma próxima durante a pandemia criamos um plano de retomada que teve a ajuda de todos os demais setores do Museu Casa de Portinário usamos como referência a Organização Mundial da Saúde o ICOM Brasil o IBRA e também a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo o setor educativo teve que se reinventar nesse momento que estamos passando de afastamento social o setor educativo teve que manter a aproximação com o público através das plataformas digitais atividades como oficinas atividades como palestras nós tivemos que fazer todas elas via as plataformas filmando levando ao público através dos computadores através das suas redes um pouco do educativo e tentando matar um pouco a saudade também do museu o Museu Casa de Portinário mesmo fechado para o público para as visitas presenciais se manteve muito ativo as equipes do museu realizaram uma verdadeira imersão na essência do museu para mantê-lo ainda mais próximo às pessoas durante o isolamento social foi também um momento de introspecção de olhar para dentro do museu e reorganizar o seu espaço foi um momento de debate um momento de conversa as equipes do museu retomaram o trabalho antes mesmo da reabertura o museu Casa de Portinário conservou-se muito ativo no período de isolamento social e reinventou-se virtualmente além dos conteúdos nas redes sociais foi disponibilizada uma página especial no site do museu seguindo a iniciativa hashtag cultura em casa em parceria com outros setores da instituição a equipe de educadores buscou alternativas para a criação de atividades que fossem instrutivas atrativas e didáticas e que se relacionassem com a vida e obra do artista Cândido Portinari com a antiga residência da família Portinari e com a cidade natal do pintor a cidade de Brodowski esses conteúdos devido às plataformas digitais puderam ser acessados por um grande número de pessoas proporcionando a extroversão para novos públicos nada substitui a experiência de visitar o museu presencialmente quando puderem sejam muito bem-vindos à Casa de Portinari e a experiência e a experiência e a experiência